Gosta de ganhar de Natal, hein? Eita, ó, o Léo falou, pala quatro cilindros, é chevette bombado. Nós vamos fazer um vídeo do... Fala, galera do YouTube, chegamos, chegamos agora. Pessoal do Instagram aí, bom indo pro YouTube, que nós estamos chegando lá. Tem alguém chamando aqui pra fazer... pra participar. Elisete, putz... Ó, Elisete, não vou poder aceitar agora, nós estamos encerrando aqui, beleza? Vai pro YouTube, Elisete. Todo mundo pro YouTube aí do Instagram agora, beleza, galera? Um abraço a todos aí, estamos ao vivo no YouTube com ele, FernandoVlogSC. Alex, chegamos, agora vai dar certo. Chegamos, chegando. Chegamos com um patrocinador novo aí, ó. Cara, investimos bastante agora no nosso câmera bem aqui, cara. Fez o intensivo, né, mano? Fez o EAD. Fez o EAD, fez no YouTube aí, agora que tá virado. Não falha mais, né? Fez 25 minutos de cursinha e já... Agora pode soltar o homem no mundo. Alô, Globo. Alô, Projac. Já vem a gente atrás dele hoje. É, o pessoal já tá na cola dele. Fernando, seja bem-vindo de novo. Gente... Agora vai dar certo. Agora vai, agora vai. Muito obrigado, Juan, obrigado, Alex. Obrigado ao nosso sonoplasta aí. Tiago. Tiagão, trabalhando muito agora. Gente, falar um pouquinho sobre o canal no YouTube Fernando Blogsc, canal automotivo. Contou um pouquinho da história, da trajetória. É pouco, é um ano e meio de canal, só que tem muita coisa legal pra falar sobre isso. É, pô. Carro... Eu não sou muito enxergado em carro, né, cara? Eu tenho um... Eu tenho pra perceber, né? Eu tenho um luzinho velho ali que eu male, male, olha o óleo. Quando começa a fumar, eu penso, será que vai água? Será que não vai? E o Juan também, ele não olha muito a capacidade de quem entra no carro, né? Ele bota 10, 15 anos no carro... Mas isso é verdade, isso é verdade. Não... Ele pensa que aquele homem é um trator de esteira, cara. Domingo eu fui no Comprão, eu trouxe 36 fardos de água dentro do... Meu Deus do céu. Pô, não começa com o negócio de sushi, cara. Meu Deus do céu. Olha só, aqui é assim, ó. A comida começa cedo aqui já, cara. No Migralcast. Ó, o pessoal que estiver em casa hoje querendo comer sushi, hein? Mas que se tem sushi, liga. Ó, lembrando que pra concorrer ao Panetone aqui, ó, é só a galera dar um like aí, comentar, mandar sua pergunta aí pro Fernando. Você que tem caminhonete, carro grande aí, que quiser... Pergunta pra nós aí. Tem alguma dúvida, você entende alguma coisa de mecânica, Fernando, ou não? Não, não, não. Mecânica eu sou fraco. É que não sei como é, desde que eu abri o canal. Eu gosto de carro. Entender, eu entendo um pouco. Só que tu vai filmando um carro aqui, um carro lá, vai pegando uma coisinha, um detalhezinho, outro aí, pra passar o tempo que tu vai, tu vai conhecendo um pouco dos carros, né? Mas não sou perito em nada, eu só gosto. Mas então a tua paixão por carro é só estética, não é a mecânica, tudo? É um contexto em geral, mas não vou parar que eu entendo. Mas eu gosto, né? Sim. Essa é a questão. E daí, assim, essa paixão, na verdade, ela começou, foi o seguinte. Eu sempre chegava no trabalho, até desde criança, mas chegava no trabalho, ou em casa, primeira coisa. Na primeira tela do computador eu já abria. Autosport, quatro rodas, notícias automotivas. E, cara, um sai, sempre me atualizando, 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 a vida inteira, cara. Por algo. Mas sabe aquela paixão, tipo, uma coisa bem doentinha, assim, né? Aí um dia eu cheguei, cheguei em casa, falei, meu esposo, assim, falei, cara, eu vou parar com isso aí, porque isso não me dá nada, e tomo o meu tempo, eu tô, quer dizer, gastando energia com uma coisa que não sou lá. Ao contrário, dá prejuízo, né? Porque eu vivia trocando em carro, né? Eu gostava trocando aqui, trocava lá, trocava. E isso dá muito prejuízo, né? Só pervia dinheiro. Aí eu pensei, cara... E qual carro que tu gostava, assim, pra quê? Eu gostava de tudo. De tudo. Eu não tinha... Eclético, cara. É novidade, lançamento. Só que também, sempre, você, muito de carro antigo. Carro antigo e, em especial, caminhonete. Eu, sempre, você, senhor, de carro bruto, principalmente a diesel. Tem que ter uma paixão, né? Aí, cara, começou essa paixão. Aí, eu cheguei em carro, ele me expôs assim. Falei, cara, eu vou parar com isso aí. Você tá tomando o meu tempo, não tá rendendo, não tá legal. Falei, vou parar, não... Cara, isso aí não vai dar em nada, né? E ela falou, por que que tu não começa a filmar a carro, né? Começa a trazer esse conteúdo, né? Aí, eu falei, cara, ou será, né? Porque, assim, eu trabalho em rádio. A gente tem um pouquinho dessa expertise no rádio. Aí, eu falei, pô, tu abriu uma câmera, ia começar a filmar, e... Falei, pô, tem tanto cara bom ali no mercado, tu vai lá meter a cara, passar vergonha ainda, né? Isso ela falou numa sexta-feira, no sábado, eu falei, não, beleza, vou gravar. Gravei, tinha acabado de comprar uma caminhonete, que era mais 10, a diesel, abri em 2011, aquele modelinho de football. Falei, cara, vou gravar. Meti a cara, gravei. Domingo, abriu o canal e nasceu o vídeo. E não deu outro, né? Não, bom, bom. Isso é de cara, assim, foi o... Era uma caminhonete que o pessoal procurava muito no YouTube, e aquele vídeo desansou. Então, foi bem legal. Ali que foi o start, né? Que foi o início do canal mesmo, né? Mas, tipo assim, tem até uma aderência, tem um pessoal procurando esse tipo de conteúdo. Cara, tu não tem ideia. É que assim, ó... O que a gente falou ali dessa caminhonetinha, tinha gente querendo ver sobre isso. Muito, mas tu não tem ideia, tu não tem ideia. Porque assim, ó, na nossa região, o meu lixo, o meu conteúdo é focado em caminhonete. Eu trago carros antigos também, mas o principal é caminhonete, né? Aí, aqui na região não tem, pelo menos, eu não conheço o YouTube que grava caminhonete, carro velho e tal. Só que lá no Bato Grosso do Sul, a galera que eu acompanhava, pô, eu acompanhei, exemplo, assim, ó, Manzano 67, pra vocês, talvez, não é nome que vocês vão... Familiarizar. Só que assim, eu... Pra quem é do mundo... Cara, eu era fã, BFMS, essa galera do mundo... Eu chamo até, assim, modo mais calme mesmo, né? Caminhonete alta, bruta, pneu pra fora, escape direto, diesel, fumaça preta. Aquilo ali, minha paixão. Cara, eu acompanhava, acompanhava, acompanhava. E eu falei, pô, cara, quem sabe um dia a gente chega lá, né? Mas assim, comecei a lançar um vídeo por semana, pagaria um videozinho por semana. Aí, começou a pegar o vídeo. Pô, começou o Davi o Legal, começou a crescer. Só que assim, eu não trabalhava no Instagram, só o YouTube. Só o YouTube. E no Instagram, eu comecei a movimentar uns... Cara, o YouTube é mais difícil, eu acho, né? O YouTube, cara, é bem complicado. Porque assim, tu tem que fazer um conteúdo, o cara tem que gostar do teu conteúdo, e o YouTube, assim, ele só cresce... Tu é recomendado. Ah, o cara vê, curte, comenta, daí começa a disseminar o material. Cara, ele foi crescendo e crescendo, cara... Então, já fala o povo que tá aí, comenta e curta, pelo amor de Deus. É, não, comenta e curta. O pessoal que tá acompanhando aí, né? Já entra lá, Fernando Blog SC, né? Já se inscreva no canal, deixa o like. Se inscreve, pô. Deixa, deixa o comentário lá, é bem importante, né? Cara, eu já tenho mais de 280 vídeos no canal, cara. Caraca. São 280 caminhonetes, carros diferenciais que foram gravados, né? E é legal porque assim, o meu conteúdo, ele é 100% regional. Mas tem alguma coisa assim, Fernando, alguma semana que agora tu tinhas falado no outro que tu faz todo dia, né? Tô. É, cara, isso mesmo. Eu comecei assim, ó. Pera, não sei se você olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá, cara. Pode olhar pro nosso. Ele tá monitorando ali, né? É. Ó, exemplo. Eu comecei a gravar um vídeo por semana, quando abri o canal. Isso foi uns seis meses direto assim. Falei, pô, tá pouco, né? Comecei com dois por semana. Quarta e domingo. Aí, cara, comecei a me empolgar, daí já tava com 5 mil inscritos. Aí eu falei, vou fazer três. Cada meta combatinha, agora eu tô fazendo um vídeo por dia. Nossa. Cara, todo dia eu lanço um vídeo no canal. E teve algum dia que tu não conseguiu? Cara, não. Eu não quero nem saber, porque nem que eu tenho que inventar um conteúdo, cara. Ah, a vista que a minha, eu vi uma silberada de seis cilindros a diesel, tá em casa, né? Nem que eu tenho que, cara, quebrou umas peças dela lá e eu faço vídeo daquilo lá. Cara, a vez tu cria conteúdo, mas sempre tem, cara. Porque agora chegou numa proporção que o pessoal me chama, dentro daquilo de uma agenda. Mas, cara, eu sou meio... É isso que eu imaginei, tipo, eu acho que... Quando tu comentasse isso ali, eu pensei, pô, o cara fazer todo dia, o cara buscar isso. Porque tu trabalha também, né, pô? Não que não seja um trabalho. Aí que tá. É, mas eu acho que o pessoal vem atrás de ti, né? Tu para de procurar e a coisa começa a vir a teu encontro. Pô, falei que comeia fogo, né? É, Alex. Olha aí, ó. Pô, cara. Isso aqui é inédito. Pô, cara, tu não pegou a mãe ainda, cara? Não, vou pedir pro Gaúcho trazer o bagulho pra ti. O pau quebrou, cara? Não, o pau quebrou. Me dá o teor de que tu não come sushi. Como quebrou, cara? Quebrou aqui, ó. Eu tô muito forte, cara. Tô usando essa bonita aqui. Cara, o sushi tá bonito. O cara não come sushi, porra. É fraco sem talento. Não, não. Sushi é coisa de baitola. Oh, cara, que merda é essa, porra? Nossa, o negócio é carne assada, meu parceiro. Gente, eu tava falando assim, ó. Essa parte de conteúdo, no começo, primeiramente, cara, tu tem um carro, chega em ti, eu vou gravar, eu quero gravar o teu carro. O que tu vai pensar? O cara não conhece. A primeira coisa que ele pensa, pô, o cara ou vai querer roubar meu carro, né? Ah, o pessoal vai ver o vídeo, vai ver a placa, vai clonar. Então tem, a gente mora numa cidade mais interiorana ainda, o pessoal tem muito isso, né? Fica com o recinto, fica com medo. Aí tu tem que chegar, explicar, convencer o cara. Cara, é um trabalho, agora não é mais tanto, o pessoal procura. Mas no começo, cara, é um trabalho de formiguinha, cara, pra conquistar carro pro carro que eu botei lá. Porque assim, ó, não é só filmar o carro. A questão é a seguinte, eu gosto de trazer história pro carro. Pô, exemplo assim, ó, tu tem uma F1000. Uma F1000 que tu tem, a vida era do teu pai, ou tu comprou uma paixão tua. Eu quero contar, pô, quanto tempo tu tem essa F1000. Cara, tu comprou ela assim, o que tu investiu, o que tu fez? O que mais se incomodou, o que tu gosta? Qual a tua ideia, o que tu vai inventar nela? Aí tu vai criando uma história, tu faz uma abertura, né? Conta a história do cara, papapá, mostra o carro dentro, fora, o motor, tudo, e acelera e tal. E se o cara, dependendo do conteúdo, eu faço até um vídeo andando com o carro e tal. Pronto, fechou essa. Aí tu tem um vídeo e a história do carro. Tu já fez de um maré, cara, alguma vez? Cara, não tive coragem de entrar um... Não tive coragem de entrar, cara. Saber a história de vida do carro, o cara deprimido. O carro é bruto, cara. O Fabiano tá aqui, mandou um grande abraço, Fernando. Quem? O Fabiano vai ficar Soluções. O Fabiano, um abraço. O Fabiano, acho que é de Indaial, se não me engano. Indaial, aí, ó. A audiência de Indaial, ó. Indaial tem... Olha os beer. Olha os beer. É de Fabiano. Olha os beer. Então, assim, hoje, pra tu ter ideia, hoje eu consigo trazer um vídeo por dia. Mas, assim, não é que eu gravo um por dia. Tem dia que eu vou lá e gravo cinco carros com uma palma da só. Só que, assim, o que me ajuda é o seguinte. O meu conteúdo... Tem gente que pode ver, tu vai ver vídeos assim, que os caras gostam de editar e feita e coisa. Cara, eu... É bruto, né? O meu é vlog. Por isso que eu chamo de vlog. É assim, ó. Eu chego em ti, eu vou abrir a câmera. Vou fazer uma abertura, uma introdução. Vou me apresentar, vou te apresentar. E vou pro carro. A gente começa, enfim, fecha o vídeo, pá, e suba o vídeo. Raramente eu tenho que editar um vídeo, cara. Raramente. Só se eu venho assim, ó. Ah, ou eu dei uma picotada bruta, ou o cara também deu uma gregajada violenta, assim, que não ficou legal. Deu uma editadinha. Só. Vou falar o Guasneira. É, mas não acontece, cara. É muito raro, cara. Muito, muito. A minha sorte é que, cara, 99% dos vídeos que eu gravo, todos falam bem, cara. Todos falam bem. São pessoas que, assim, que, cara, eles se soltam na frente da câmera, que é uma beleza, cara. Claro que também tem. Tu vai, sabe? É que o cara esquece também que tá sendo filmado. É, cara, eu acho interessante isso aí. Eu sou, quando eu sou entrevistado, cara, mesmo que, pô, trabalhe em rádio, tem tudo isso ali, mas eu fico nervoso. Géio? Nervoso. E tem cara que, não, cara. Como é que vai bem pra caralho? Tu abre aqui, ó, pá. Tu sabe falar, né, pô? Tu abre aqui, o cara sai falando doidado, cara. Mas eu tenho que até dar uma podada, porque, assim, o meu vídeo no YouTube, cara, eu costumo colocar no máximo 12 minutos, 15 minutos. Você fica enjoativo, né? É, é demais. Cara, o pessoal não acompanha, hoje em dia tu sabe, tudo é vídeo rápido. Cara, é 10 minutos e tem que passar informação e deu, né? E o YouTube, na verdade, ele gosta desse 10, 11, 12 minutos. Acho que isso é uma tendência também, né, cara? É uma tendência, é isso aí. Ó, o Fabiano falou, se fizer com o Mareia, vai ser 5 minutos mais que isso, o carro explode. Com ele desligado ainda, né? É, o Mareia tem que ser... Mandar um abraço aí pra galera do Plantão de Botuca, né, cara? Ficar sempre aí acompanhando a gente. Abraço, Plantão de Botuca, divulgando a live pra gente. Ó, falando... Fabrício, Fabrício, cara, vamos gravar o teu carro aí. Ele comprou um... Botou barraque em cima e tudo. É, ele usa pra camping bastante. Caramba, Mitsubishi, se eu não me engano, qual modelo que é que ele comprou ali? Uma TR4 ele comprou. TR4. Aliás, que eu já gravei pro canal também, é uma TR4, tá? Carrinho bom pra caramba. Quero gravar, cara. Pô, tu faz isso aí? Descontro. Mas tu grava carro 4x4 ou... Não, 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 não. É que assim, ó... Quando eu abrir, eu vou ser sincero, a minha paixão... Eu gosto de caminhonete a diesel bruta. Tipo assim, ó, F1000, D20, Silverado, C10, D10, aí vai. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de cava diesel, coisa assim, animal. Só que assim, se eu ficar só nisso, eu não vou ter conteúdo. Acaba logo. Não, não tem conteúdo pra isso. Que nem eu te falei. A galera que acompanha de Campo Grande. Pô, que nem essa turma toda ali. Só que, é só que lá, cara, de 10 caminhonetes, um é cabo normal. Aqui não, aqui, pô, tu vê uma bruta parcial, tu até olha, assim, é raro, né? Aí tu caçar esse conteúdo. Aí, o que acontece? Eu gosto de carro antigo também. E eu abri o leque. Eu falei, não, pô, filmar caravan, um carro, filmar uns carros antigos. Vou filmar. Hoje mesmo, cara, filmei um Galaxy 500, aí daí é o top, azul, veu oitão, carro reformado. Vou trazer, cara. Vou te dar um exemplo assim, ó. No começo, sobre conquistar, né? Conquistar esse público ali. Digamos, cativar o cara, deixar o cara gravar o carro. Um dia eu tava aqui na rua Indaial, né? Na rua Blumenau, aqui naquele posto Salber ali, né? O antigo posto Márcio. Isso mesmo. Pô, tava ali de boa e tal. Cara, eu vi uma Ranger passar, porra, alta, pedeuzão e tal. Cara, eu surtei, cara. Falei, pô, é isso aí que eu quero pro meu canal, cara. Era bem no começo, né? Pô, peguei o meu carro, trapacei o cara. Fui lá naquele mercado do Caio, perto lá do Guilherme, bem pertinho dele. Parei e fiz o cara parar. Falei, cara, para aí, para aí, para aí e tal. Pô, luzinha de grade e tudo. Falei, pô, esse é o cara que eu quero gravar. Velho, o cara abriu o vidro assim, barbudo, assim. Olhou pra mim, cara, eu falei, puta, é igual a panhal. Pô, o cara amarrado, assim, de tudo sério e tal. Falei, fudeu, cara. Pô, lá em Daiel, o cara tem oficina de moto e tudo. Daí eu falei, ó, eu tenho um canal, fui explicando e tal, tal. Peguei o ato do cara. Não sei o que o cara não gostou muito da ideia, não. Aí eu fui conversando com ele. Pô, ele tá, pô, fã, gravado. Pô, de um dos vídeos que mais bombaram no canal, o cara, a gente boa pra caramba. Só que assim, tu chegar no cara e explicar, eu entendo isso, cara. É que depois tu tem a identidade, é mais fácil. Não sei, não, hoje não, hoje assim, ó, acontece. Eu chego pro cara assim, ó, vamos gravar o teu carro. Eu faço direto isso. Às vezes eu tô no marketplace, eu vejo o cara diferente, eu chamo o cara. Pô, vamos gravar teu carro aí, tal, tal, tal. Beleza, né? Eu vou vender. Daí o cara vai no Instagram, no YouTube, vê o meu canal. Ah, cara, pô, que legal, vamos gravar. Mas quando tu pegava o cara no começo, daí o cara fala, pô, mas o cara quer gravar o meu carro, pô. Quando tem uns caras de umas garagens que te chamam pra fazer umas vídeos e tal. Aí que tá, ó, a garagem. Vou falar um trem interessante, né? Eu tenho muitos parceiros de garagem, assim, que tu fala com os caras assim, vou te dar exemplo assim, ó, pô, o cara aqui da Celenza, gente boa pra caramba, EKS Autoprime, na Rio dos Cedros. Já gravei carro deles pra caramba, assim. Muito carro, muita caminhonete que entra, eu gravo e tal. Eu não tenho problema em gravar, a vez, mandar um louco pro cara e tal. Tem, tranquilo, cara, uma mão leva a outra. Eu quero um vídeo, faço um eixar pro cara, todo mundo sai ganhando. Cara, esses dias daí aqui em Timbor, não vou falar garagem, claro. Mas, cara, eu era louco pra gravar uma RAM, eu queria gravar uma RAM. Mas o modelo específico era uma 2012. Cara, e aqui em Timbor tá numa garagem, uma branca 2012. Eu falei, cara, eu queria muito gravar esse carro, mas queria. Pô, daí entrei em contato com a garagem e falei, pô, seguinte, olha só. Falei, ó, eu queria gravar o carro de vocês. Pra vocês é uma mídia gratuita positiva, né, pra garagem de vocês. Cara, eu não compro nada pra fumar, não existe isso. E ainda até comento lá, ó, esse carro está vendo em tal garagem. Ah, vendeu, tiro fora a descrição. Cara, é legal, todo mundo sai ganhando, pô, tu vendeu, que bom, né. Deu o cara falando, não, 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 gravagem, não quer e tal. Pô, cortou. Sério? Nerece? Eu falei, cada um faz o que quer. Mas, pô, é uma mídia gratuita. Vou te dar um exemplo. Mas, quem é o cara? Olha só, eu tenho até um áudio. Vê se eu quero ver se eu acho aqui de uma brazinca que eu gravei. Lá em Tiruleses. Achei no Marketplace e falei, pô, posso gravar essa brazinca? Parece que seria tipo uma D20, a diesel. Pô, negócio diferente. Pô, cheguei lá, gravei o carro, uma mulher, ela apresentou o carro, a gente fez um negócio bem legal. Daí eu falei assim, ó, assim que eu vou botar na descrição que esse carro está vendo, né. Eu ganhei um vídeo, né. Vai que por intermédio do meu canal venda o teu carro, né. Ah, mas tu vai cobrar... Não, eu quero nada, eu quero só o vídeo. Se tu vender, só me avisa pra eu tirar da descrição, né, que tava venda e tal. Cara, vendeu, olha só. Ela vendeu, deixa eu até, deixa eu procurar esse áudio aqui, cara, que é muito legal. Deixa eu ver aqui, ó. Vendeu por causa do canal. Cara, deixa eu achar aqui que isso aqui é muito legal. Ó, lembrando que... Aqui, ó, aqui, ó. Eu tenho um áudio aqui, ó. Olha que bacana isso aqui, ó. Botando no microfone. Eu vou botar aqui, ó. Ó, pra você escutar. Aí, ó. Aí, ó. Alô, alô. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bernadette, daquele vídeo que você fez da Brasinca, lembra? Ah, peraí, peraí, peraí. Tá acelerado. Tá uma desacelerada na mulher aí. Mal pouco, mal pouco. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou até comer um sushi agora. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bernadette, daquele vídeo que você fez da Brasinca, lembra? Pois é, você pediu pra gente avisar, né, quando fosse vendida. E ela foi vendida ontem, tá? Ela foi embora, o cara do Ceará, veio buscar ela aqui em Timbó, e foi pra lá rodando. Ceará. E ele viu o vídeo que você fez dela, se encantou com ela, e veio nessa aventura pra buscar ela aqui. Então, eu tenho que te agradecer muito. Ah, e daí vai embora. Ela continua falando. Mas é legal porque, cara, ela falou, Fernando, ela se contou é que é. Eu falei, cara, eu não quero um... Eu nunca cobrei um centavo. Eu lembro, não. Acho que era 36 mil reais. Era um preço bem legal. O cara foi daqui pro Ceará, que é caralho. Sim. Ela tinha uns detalhezinhos pra fazer e tal. Mas, cara, tu não tem ideia. Quando eu acabei, eu recebi esse áudio, assim, eu falei pro meu esposo, eu falei, cara, eu tenho uns dias mais felizes da minha vida. Por quê? Primeiramente, eu não cobro nada. Nunca cobrei, e a minha ideia nem é cobrar. Porque, assim, o meu canal não é de vendas. É de review automotivo, é filmar os carros. Só que, cara... Pô, a gente... Saber que tu ajudou alguém. Esse cara saber que, por meu intermédio, pô, o cara vem lá do... Vem, sei lá, vem de avião, de carro, do que ele vem. Você vem de avião, certo? Pegou o cara e foi rodando pra lá, cara. Ela fez uma venda, o cara comprou um carro que ele queria. Pô, olha, cara, pelo meu canal. E, assim, na verdade, já aconteceu algumas vendas por intermédio do meu canal. É que, assim, como... Achar que a caminhonete, pra mim, é meio que, às vezes, até um garimpo, quando é uma coisa mais rara, eu falo pro cara, ô, tu tá vendendo e tal. Ah, eu tô vendendo. Eu boto lá na descrição. Não tem problema com isso. O cara da garagem tá assistindo esse vídeo agora, ele tá puto, certo? Mas que fique, cara, porque, assim, ó... Cara, eu penso assim, cara... Primeiramente, é uma mídia positiva pra garagem. Interesse? Pô, o cara vai ganhar uma mídia gratuita, né? É. É o vídeo falando das qualidades dos carros. Que nem eu vou te falar, exemplo, a EKS Autoprime, a Celenza, já filmei. Eu acho que, no fundo, o cara já... Já filmei lá da Célia. Eu aproveito dele. E eu achei tão legal, porque, assim, ó... Não tem problema nenhum de abrir o vídeo aqui, ó... Estamos aqui, exemplo, na Celenza Multimarcas, gravando tal cara. Cara, esse vídeo, às vezes, é um vídeo que vai dar mil views, 10 mil. Mas, como tem, exemplo, tem vídeo ali, meu, que tem 350 mil views. Já pensou 350 mil pessoas só no YouTube? Porra, vão ver. E fora, a vez que a gente faz os stories também, uns reels. Pô, a vez, dá um milhão de views. É uma mídia pro cara pra vida inteira. E eu não vou cobrar por isso. Eu só quero, pô, poder usar esse conteúdo que tu tem aqui pro meu canal. Entendesse? Pô, o cara, tipo, a ideia desnegaram, assim. Eu falei... Pensei, cara, tudo bem? O cara ter... Não é obrigado a nada, jamais. Eu falei, cara, por quê? Mas o cara não consegue entender o porquê, né? Aí que tá. Tu vai dispensar uma mídia positiva, gratuita pra ti? Não. Ninguém vai dispensar. Porque todo mundo quer, né? Pô, cara, toma aqui, ó. Com um chopp na mão aqui, né? Ou os beer. Cara, é comercial. Mas é? Exemplo, 10 pessoas podem ver? Mil, 10 mil, 100 mil. Olha a mídia que é isso aqui, cara. É brincadeira, né? E às vezes um que tá vendo vai ser o cara... É, pode ser que às vezes o cara vai no mercado e vê lá valer as marcas de chopp, mas aí, pô, essa aqui eu vim algum... Aí que tá, não adianta. Comercial, comercial, meu irmão. É. Comercial, comercial. Ó, a Luana mandou grava o meu kiwi, 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 kiwi. Ah, a Luana, a Luana lá da rádio. Tá mais na rádio, né? É que na verdade, agora o som tá legal aí, né? Tá legal, mas eu arrumava. O som tá bacana aí, né? Ah, então tá bom. Nós arrumamos, tinha dado uma caidinha, mas... Mas olha só. Eu acho que tu tem um problema com o microfone, cara. Daí, é que a Luana, ela tem um projeto de carro, né? Que é um Kwid, né? Eu falei, eu falei, o dia que ela tiver um... Aí, ó. O dia que ela tiver um... Vamos atrás pra entrevistar. O dia que ela tiver um... O dia que ela tiver um carrinho de verdade, a gente vai gravar daí. Ó. Ah, o Kwid é muito engraçado, cara. Parece um brinquedo, cara. Ó, o Fabiano perguntou qual seria a campeonete perfeita para o Loli Guerin. Loli Guerin, já falei pro Loli. O Loli tem que comprar ou uma F-Buzona antiga ou uma D-20, né? É verdade. Aí, ele moia, cara. Ou uma Devente, uma... Escape direto. Ele tem que arrumar o motorista, porque ele bebe pra caramba. Daí, não pode... É, aí que tá. Ele só anda dentro do sítio, bolo. É. Ele tomou a tobata, cara. Essa, eu acho que é enferrujada na garagem dele, cara. É. Porque ele tem uma Kombisona lá, né? Acho que é do... Da avó dele. Da avó dele. É. Mas ela não... Aliás, um abraço ao Loli, né? Loli é gente boa pra caramba, cara. Aliás, eu fiz um vídeo com o Loli, né? A gente tava... É verdade. Apresentando o tobata dele, cara. Ah, tu fizesse no teu programa também? Quando ele comprou, quando ele comprou, eu falei, cara... Porque assim, o Loli, a gente fez um material com ele pra rádio, né? Pô, bem bacana, meu. O Loli é animal. Top demais. Bombou, bem legal. O Loli, tudo que tu faz com ele, bomba. O Loli é um sucesso. Ele é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno. O Guri é assim... E eu fico muito, cara, feliz quando eu vejo assim, alguém da região... Também acho massa. Fazendo sucesso. Indo bem. Cara, o cara tá com mais de 200 mil seguidores, cara. O cara é uma... O cara tá estourado. E só vai, cara. Só vai. Porque o Guri é bom. Sendo que ele é, né? Por isso que dá certo. Por isso que não perde... Assim, não perde a essência, só vai crescer. Daí eu fiz o vídeo com ele. Pô, o vídeo bombou. Só que eu pensei, cara. Eu queria ter feito um vídeo com ele. Só que eu falei, cara. Vou fazer um vídeo do quê? Se não é... Se não adianta, né? Tipo, não tem um carro, não tem nada. Eu não vou trazer para o meu canal por trazer. Né? É bobeira? Daí quando ele comprou o automato, eu falei, Ah, Loli. Tá aí, eu comprasse o automato, vão apresentar o teu carro. O teu primeiro automóvel para o canal. Pô, cara. E deu super certo. Ficou um vídeo bem legal, assim. Ah, esse campo agradeceu, né? Mais uma propaganda aí. Mais uma mídia. Tá aí uma mídia gratuita. É. Ó, a Luana falou o seguinte, ó. Ainda mais que tem o HB20 cansado. Que nada, cara. Tem o HB20? Eu tenho o HB20, mas é turbo, né? Ó. Um canhão aquele ali, cara. Eu, assim, eu gosto desse carro antigo, né? Mas a gente... Chegou o carro dela, eu senti um homem magoado ali, pensando no Uno dele, cara. É, mas o Uno dele é raiz, né? O Uno é só botar, cara. É só botar uma escadinha no teto ali, vira um canhão. Domingo eu botei 36 fardos de água, cara. O Uno mandou assim, ó. Tava indo pra lua. E aí, mano? Tá apaixonado, pai? Tá bom o negócio. Eu vou dizer pra ti, cara. Enquanto eles falam, eu como, cara. Eu tava fazendo sushi, eu peguei uma foto do Uno da Ud, que tu me mandou. Deu pra ver, cara. Aliás, apresenta aí o Sushi Men do cara, é fera, cara. O Sushi Men é o outro. Um abraço aí pra câmera aí. Não, não vamos mostrar de muito, senão o pessoal vai querer roubar. Bem, galera, boa noite. Agradeceria o convite do amigo pra me apresentar. Eu me chamo o Raul, tá aqui o meu cartão. Olha o lembrando. Até que ele aparece. Lembrando que a Maski Pizza vai abrir direto agora no Natal, né? 24, 25, 31, dia 1º. Se o Sushi Men ficar doente, a gente busca ele em casa. Tá na hora do... Aproveitar o momento aí, pessoal. Dizer assim, ó. A equipe aí do Sushi do Maski Pizza tá organizando um combo aí pro final do ano, bem top. Entendeu? O nome do combo é Felicidade, que é o que o Sushi vai levar a cada um de vocês. Felicidade, vem aí. Cara, não fala muito que a Rado vai querer te levar. Além de falar do Sushi, bom, ainda dá discurso, né, cara? Pô, o Sushi é bom. É, vamos. O Fernando vai querer te levar pra Rado, cara. Faz a cerveja, cara. Vamos junto, Fernando. Ô, Gaúcho, mais uma geladinha lá pra nós, cara. O Jair tá motivado. É bom o show pros caras, né, cara? Poxa, achei uma delícia, cara. Rose Beer aí, ó. Rose Beer, quem quiser, rapaziada, seguir na rede social aí. Rose Beer Cervejarinha. Só um pause aqui na nossa conversa. Sorteio, hein? A gente tem um sorteio. Opa, ali, ó. Mas é duas coisas. Tem um sorteio, tá? Do Ferrana, do Panetone Ferrana. O Fernandinho lá. Tu conhece o Fernandinho? Ô, 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 o Fernandinho é meu charade, né, cara? Mandou pra ti, tá? Mandou um desse aqui. É um pra sortear e um pro Fernandinho. Sério? De brilho, né? É um pra ti. O homem já tinha botado ele no carro. Então, tu devolve o outro pro sorteio. Ele mandou esse chocolate aqui pra ti também, tá? Se tu quiser abrir pra gente comer junto aqui também não tem problema. Vou botar bem no cantinho aqui, ó. Não, dá pra doa esposa. Deixa ele ser resolvido. Ó, o Alimentando Vidas tá aqui também. Sim, eu mandei lá pro pessoal. Um abraço pro pessoal do Alimentando Vidas. Cara, projeto top, tá? Vamos convidar ele uma hora aqui pra vir aqui, trocar uma ideia com a gente. O que é isso aí eles dão comida pros pobres? Não, cara. O pessoal assim que tá na rua, tá nas drogas, tá com problema, o pessoal tá recolhendo e fazendo trabalho. Dando doação de alimentos, ajudando, tomar par. É top o projeto dos caras. O Andressinho, tem a galera aí pra se dar uma juntada. Será que era pra eu parar de falar mal dos meus motoboas, eu não vou comentar pra quem é isso. O Trão, pensa em fazer... Pra moto nunca te chamaram? Cara, é que assim, ó... Mas moto antigona... Eu penso assim, ó, pra coisa dar certo, tu tem que fazer o que tu gosta. Eu, não tem nada contra moto. Só que assim, eu já tive moto, podia cair de moto pra mim, acabou. Eu falei, eu quero mais moto, acabou. Pô, quando cai, coisa séria, cara. Daí eu peguei um ranço de moto, assim, e daí passa o escape aberto, assim, eu já fico bem da vida, cara. Eu fico muito, cara. A gente devia entrevistar o link, tem o escape aberto, pra gente falar o porquê disso, né? E a gente tem que ganhar um monte de haters, cara. É, cadê? Um dia traz o ser humano pra explicar o porquê que ele tem a moto com o escape aberto, cara. Não, traz, traz, traz. Eu já publiquei lá no Dimornio Grau, os caras geralmente falam que é pra alertar os outros motoristas. Ó! Não, acho que tem a buzina, né? É. Luana gritando, né, cara? Os queridos, os queridos. Ó, a Luana falou, o Fernandes tá de dieta quando chegar em casa, vai pegar a mulher. O Luana, vai chegar em casa porque ela tá aqui fora. Ela tá aqui, é. Ela autorizou, né, pro sushi tá muito bonito, cara. Isso aqui não tem como fazer dinheiro com isso aqui, cara. Ela deve tá com o sushizinho lá fora pra ficar calma, né, cara. Eu vou te falar, cara, a entrevista é boa, cara, mas porra, a comida aqui é sacanagem, né, cara? Não, é assim, porque senão os caras não voltam mais, né, cara? A gente não deve ir daí. Ô, e o prefeito Daíl comeu muito aí? Meu Deus, cara, ninguém deixou pra nós. Meu Deus. Ou é mais fit, assim? Não? Não, não, o homem é uma máquina. Beleza, eu já tinha vindo aqui comer um sushi uma vez, um negócio de sushi, né? Ô, tá bom pra caramba, cara. Ô, já pensou se ele vira prefeito de Timbó, cara? Ô, vai ter um viagem na maior mesa. Eu fiz uma analogia ontem. Eu não viajo a como não tem o prefeito de Timbó agora aqui, esse candidato em Daíl, então... Ô, tá indo na tua viagem também, cara. Minha analogia. Não, mas eu sabia do de Timbó pra virar Indaíl. Não, porque os moradores de Indaíl sabem o que o prefeito de Timbó fez? Os moradores de Timbó sabem o que o prefeito de Indaíl fez, né? Ô, tá tudo uma agonizada nova na área aí, né, cara? Vai, vai começar a troca-troca. Fazer um rodízio. Troca-troca. Aí pega o Arão ali, as curras, também, bom prefeito lá. Ô, ele é pra vir aqui, né, mandar um abraço pra ele, cara. É, tem que trazer ele aqui. Ô, Fernando, deixa eu te perguntar, cara. E final do ano agora vai continuar, apostando vídeo todo dia ou vai dar uma parada? Não, aí que é bom, porque daí eu vou ter tempo. Porque assim, ó... Vai chegar na casa do cara dia 25 pra gravar. Cara, mas olha, pode ser dia 25 à noite, cara, pra gravar. Não tem erro. Vai com Papai Noel daí. Pô, tu não tem ideia, cara. Eu já gravei caro seis da manhã, seis e meia. Eu não tenho... É que assim, eu faço dentro do meu tempo e do tempo do cara. Tô tento conciliar. Mas eu não tenho, cara. A vez o cara se afirma, tu vem aqui seis da manhã... Exemplo. É que o cara gosta também, né? Tem um cara ali que é a BK Customs. Ele chama ele de Boca. Esse cara lá em Dayal, ele só... Não é reforma, é mecânica. Ele faz uns detalhezinhos ali. Trabalhos em C10, C14, C15. Essas caminete antigas da Chevrolet. Cara, eu gravei o carro dele. Custei pra gravar. Pô, cheguei lá, gravamos. Ele tem uma... Acho que é uma C15, C14. Veio então. Pô, cara, gravei o carro dele. Cara, a gente fez uma amizade bem legal. Daí o que ele faz? Ele atende toda a região. Ah, tem um cara de uma caminete de Jaraguá. Daí ele faz uns detalhezinhos, deixa ela pronta. Ele, Fernando... Ó, o cara autorizou. Tu vem aqui gravar? Cara, eu vou lá gravar. Nem lembro que região que é, mas... Onde é que tem um comprão pra lá? Mas bem pros... Os cafundóis lá. Os caras da Gerais, né? É, isso. Bem pro cafundóis lá. Cara, eu vou lá gravar, cara. Pô, já gravei cinco vídeos com ele. Então, pra mim, é uma preciosidade isso. Pô, o cara tem uns carros legais. Então, ele fala, o cliente, o cliente, o tênis, a gente grava. Pra ele é bom, uma mídia é boa. Pra ele, pra mim, é bom. O vídeo tá lá. Então, é muito legal, cara. E assim, ó. Eu vou te falar, cara. Eu já conheci tanta gente. Fiz tanta amizade. Eu gravei três encontros de carros antigos já. Gravar de lá, fazer abertura. Mostrar os carros. E de lá, dar-lhe contato. Dar-lhe contato. Tanto que, assim, ó. No canal YouTube, agora eu tô com 21.500 inscritos por aí. 21.500, né? Mas só uma coisa. Quando tu começou, tu não imaginava a proporção. Não. Não, não. Que nem eu falei, assim, ó. Minha esposa, que tá aqui comigo, a Miriam. Ela que, digamos assim, ela que me apoia, me ajuda em tudo. Os meus projetos. Me apoia, assim, integralmente. Que nem eu comentei. Naquela vez, eu falei, ó. Nunca mais eu vou abrir uma página de autosport, de nada de carro. Falei, acabou. Toma o meu tempo, não me suma em nada. Falei, só me come o meu dinheiro. Falei, chega. Acabou. Ela falou, não. Abre e começa a filmar. Se tu gosta, cara, usa isso como escape, né? Pô. Ela falou isso pela sexta. Sábado eu gravei. Domingo a gente abriu o canal e postou. Cara, pô, seu primeiro vídeo da S10. Pô, aquilo bombou, cara. Pô, a S10. Eu tinha uma S10, uma 2011. Ela escolheu o Delta, a Baceu. Essa mesmo. Viagem com ela. Fiz bastante conteúdo com ela. E bombou, cara. Eu pensei, meu, é isso aí. Comecei a fazer um vídeo por semana. Pá, pá, pá. E vou embora. Hoje faço um por dia. Então, a paixão começou. A novela, assim, começou lá. Só que assim, ó. Hoje tem 21.500 no YouTube. O YouTube, pra tu crescer, cara, assim, ó. É, cara, é judiação, velho. Nós sabes. É judiação, cara. Eu vejo o cara aí, bom, postando vídeo. E assim, ó. Deu um mês, dois, três. Tem lá 10, 15 views, cara. 20 views, né? Eu tenho, graças a Deus, vídeos ali que estão com 350 mil views, 200 mil views. Exemplo. Gravei esses dias ali em Daial. Maicon Jovanello, o nome do cara. O cara, gente boníssima. Conheci a caminhonete dele no encontro de caras antigos em Daial. Pô, cheguei lá. Caminhonete bonita. Opa, a pizza aí já tá chegando aí. Aí, ó. Ó, caminhonete. É uma azul. Pode ver lá no canal YouTube. É uma bandeirante azul. Alta. Gigante. Diesel. Cara, quando olhei, eu falei, meu, cara, que tesão de carro. Falei, cara. É animal, 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 animal. Pô, entrei em contato com ele. O cara, eu vim aqui em casa gravar. Pô, fui lá gravar. Cara, a gente boa apresentando a câmera. Teve a ponta. Essa tá com 215 mil views no canal. Mas assim, cara, no... Ela deu um boom no meu Instagram. Meu Instagram... Eu não mexia no Instagram, sabe? Eu não movimentava assim, né? Não tinha muito tesão. Porque, cara, tu postava, postava, aquilo não rendia. Cara, deu um boom hoje. Agora passou de 10 mil seguidores no Instagram. Mas muito devido a essa câmera. Ela que deu, assim, me trouxe um boom pra caramba. Mas quando tu grava, assim, tu imagina o que vai bombar ou não? Não. Tu tem noção? Cara, se tem uma coisa que é uma incógnita, que assim, que tu não tem ideia. Às vezes tu bota um vídeo que tu não dá um real e aquilo bomba. A tua perspectiva e a do cara que assiste é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Só que assim, que nem eu sempre... Eu comentei até no último vídeo que a gente fez aqui. Exato. Opa. Torresmo, diviso no Bernal. Cara, bota aí, cara. Bota... Torresmo, diviso no Bernal. Torresbinha aí. Bota tudo pra ele, cara. Os três. Ó, a minha esposa é que quer provar lá. Leva pra ela lá de Torresmo aí. Aí, ó. Meu, que pizinho. Falando, a tua esposa tá aqui no chat, ó. A Luana falou, na rádio é só kiwi e laranja cortadinha já. Já tava atrás de uma peça de sushi. Nossa, imagina agora ela vai vendo, comendo pizza, ela vai indo olhar. Ô, Leana, morra de inveja agora. Morra de inveja. Cara, a pizza de vocês aqui é top, cara. E elas, qual que é? Boa, a gente tá... Eu quero... Linguiça. Linguiça. Como sushi, meu irmão. Mas eu tô no sushi, pai. A gente come tudo aqui, cara. Por isso que a gente trabalha com tudo. Tu deixa pra mim aí, cara. Conta o sonhudo, velho. E depois a gente vai fazer mais um pra ter. Cara, mas tu come com força, velho. Nossa senhora, cara. Eu sou viciado de sushi, cara. Ó, a Luana falou, manda uma pizza pra tirolês. Ah, não chega lá. Luana, 6595, toma aí. Pô, manda ele levar pra esposa dele, pô. Não, ele vai levar, pô. Essa ali, torresba, que sacanagem, velho. É muito boa, cara. Boa. Pô, que ideia, cara. A galera que vem aqui, tem aquele torresmo de Benedito, sabe? Nossa, cara. Desc. Pô, é toque, é toque, é toque. Fora de Benedito, ela sai cara porque a metade não chega aqui. Eu gravei esses dias aquele carro faz um ano já. Aquele, o verde lá. Aquele bovinho da lenha. Aham. Pô, pensa num conteúdo legal. Só que assim, ó. Agora tu comentou de view. Isso é bem importante frisar, tá? Todo carro que eu gravo, eu não gravo visando view, tá? Se bomba ou não bomba, tanto faz. Tanto que tem carro que não deu view, eu já gravei três, quatro caras daquele modelo. Por quê? Cara, não me interessa muito view. Interessa a experiência, cara. Conhecer o cara, gravar o carro do cara. Eu boto lá, se um dia bombar, tem vídeo que fica a vez parado, três, quatro meses. Do nada ele... Mas sabe qual vai bombar mais ou menos? Não dá pra saber, cara. É o que ele falou que não é. Não dá pra saber. Os mais antigam, não é o que? Não é o que é bom, né? Não, ó. Vou te dar um exemplo. Eu gravei aquele caminhão laranja. Era um caminhão do Paulo ali, aliás, o Abraço do Paulo, o Borracheiro ali. O cara sozinho transformou um caminhão numa caminhonete. Já deve ter visto aquela... Cara, é... Pô, Melano dos Aquentino, bem... Ah, eu vi esse carro ali, cara. Ah, meu amor. O cara fez sozinho um projeto top. Pé da câmera ali, né? Top, nem sei. Top, top. Cara, eu gravei lá, acho que deu dois, três mil views, ficou lá. Parado, uns seis, sete meses. Do nada aquilo decolou, velho. Decolou, tá com 350 e poucos mil. Caraca. Uma bunda, cara, que louco, né, cara? Foi. E é um conteúdo que eu gravei, eu falei, cara, eu não moro nesse navio, não dá. Eu vi algo diferente pra lá gravar. Eu bora, eu gravo. Eu gravo porque, assim, eu gosto do que eu faço. Se eu nunca... Claro, hoje eu já ganhei pelo YouTube, né? Já ganhei desde o terceiro mês, porque daí meu canal monetizou com três meses. Tinha que ter mil horas, quatro mil horas e mil inscritos. Três vezes monetizou, eu já tava faturando, né? Só que, assim, se eu não ganhasse um centavo até hoje, cara, eu estaria fazendo tudo igual. Eu gosto de gravar, cara. Ou, velho, eu entrar no teu carro, cara, sentir o cheiro, a história, ver o motor, ouvir aquilo ali. Pra mim, cara, aquilo ali é o meu escape, cara. Tanto que, assim, eu trabalho em rádio, eu trabalho o dia inteiro na parte comercial e tenho meu programa final da tarde. Cara, isso me toma o dia inteiro, né? Porque, cara, eu gosto de trabalhar em rádio, eu vivo aquilo ali, só que eu gosto de carro. Então, cada vez, assim, eu me viro nos 30 pra poder sair rapidinho e gravar um carro. Ou gravo antes de manhã, ou gravo final da tarde, ou depois do meio-dia. Eu dou um jeito, porque é uma coisa que eu gosto. E pra mim, é um escape. É um momento em que, cara, quando eu tô gravando... Tu não tá trabalhando. Não, cara, é outro, não tem ideia, cara. Eu me desligo do mundo, cara. Eu me desligo. Eu podia passar, pegar um saldo e... Eu podia gravar um carro atrás do outro dia inteiro, cara, até de noite, cara. Tanto que eu gosto, cara. Mas tu já pretende fazer, tipo, uma viagem pra alguma cidade aí, tem alguns carros, assim, sei lá. Cara, se eu fosse fazer hoje, cara, exemplo assim, ah, eu vou lá pro Rio Grande do Sul. Eu já teria, eu acho, uns 30 carros pra gravar lá. Da galera que chama pra gravar. Pronto for, acho que eu estou... Mas a minha ideia é assim, é um dia, quando chegar no patamar, ah, digamos assim, eu vou pra São Paulo. Daí, pô, pega lá naquela região, os caras fazem muito isso, cara. Ah, e outra coisa que o canal me trouxe, que pra mim, eu acho que é o maior valor agregado, até do que dinheiro, de qualquer coisa, é o quê? Eu assisti ali, ó, Manzano 67, Race 67, que são canais e caminhonete, né? BFMS, Made Mood, os caras que são referência pra mim. Cara, hoje, eu converso com essa galera, né? Eu já troquei ideia ali com o Manzano, o Race 67. O BFMS, cara, um canal de... Prato que eu estava batendo quase um milhão, cara, no Instagram. Os caras, o maior conteúdo automotivo de caminhonete. E a maior proximidade com os caras. Cara, eu já, ô, eu devo ter uns 3, 4 reels que eles já publicaram no deles. Cara, é muito legal. Hoje, tu conversar... Não, pra mim não tem, cara. Você é tipo um reconhecimento? Não, é que tu imagina assim, tu é fã de um cara ali, top. Tu tava conversando com ele? Cara, pra mim... Eu era do Juan Mil Grau, cara, aí... Aí, tá entolado aí, velho? Eu trouxe aqui. Que sonho merda que eu tinha. A lenda tá ali agora, não sai mais. Se não fosse isso, tu não estaria falando com esse cara aqui, cara. Para, né, cara? Mas eu falei bem aqui, porra. Tá ligado? Ou falar nisso, fazer propaganda pra nós do Natal, lá, porra. Fala ali pra nossa audiência onde é que a gente tá. A verdade, ó. Inclusive, tem house beer lá no... O Parque Central agora, tu sabe, vai ter show do Amado Batista, tem decoração de Natal lá. Nós temos o coração da barraquinha lá, vendendo batata recheada, chuvas, pizza e o caralho lá. Só não tão vendendo house beer porque a gente não pode, mas o... Capo Fundó, Capo Fundó tá vendendo house beer. Lá na... Pra quem quiser tomar house beer lá no Capo Fundó, é bem perto da nossa barraca lá. Na Praça Central lá. Quem quiser comer um churros, uma pizza da Mais Que Pizza, né? Uma batata recheada, tá molado também. Água, refrigerante, qualquer coisa. Falando do Amado Batista, Amado Batista vai moer aí, né, cara? Vai, hein. Acho que vai ser... Eu acho que vai ser um show histórico, cara. Não tem... Pode estar sendo esperando uma galera, vai ser o mais lotado que teve já. Aquele Moacir Franco, vocês lembram? Sim. Cara, foi um dos maiores. Segmento popular, o pessoal gosta pra caramba, né, cara? Eu digo que dá mais gente do que quando traz, exemplo, essas de rock, né, que foram sucesso. Mas, cara, eu vou te falar, Amado Batista vai ser uma coisa assim de bugar Timó, cara. Vai bugar. Eu ouvi falar de 50 mil pessoas, acho que eu acho que eu tenho esperado. Mas 50 mil pessoas é mais... Tinha uma ouvinte lá na porta da rádio semana passada, até na hora que eu fui sair, atendi ela. Cara, ela falou, como é que eu faço pra ir no camarim do Amado Batista? Eu expliquei, ó, isso não é a rádio que tá promovendo, isso é a prefeitura, né, e tal. Mas dá um jeito, né? Então, infelizmente, não tem o que fazer. Tu tem que chegar cedo, tipo, eu falei, te gruda no palco, te gruda lá, alguém, e fica lá. Você vai te atender com certeza. Mas eu falei, tem que chegar cedo, porque não tem mágica, não tem? Imagina, o cara é lindo, né? Eu queria falar com ele. Eu sigo com um cara que ele é... Cara, ele é primo e irmão do Amado Batista, ele é meio que um produtor dele, sabe? Todo show ele vai junto. Eu segui ele até por causa de negócio de política. Aí eu falei com ele, ele tem poucos seguidores, esse cara tem 6 mil só. Aí eu sabia, pô, ali vai ser fácil, eu vou falar pelo Timó, meu grau. Tem 20 mil, o cara vai responder na hora. Aí eu falei com ele e tal. Aí ele falou, cara, a gente não pode dar entrevistante, só se for no camarim. Ele falou, fora do camarim, porque eu queria trazer ele aqui, né? Ele falou, fora do camarim, não tem como. Mas no camarim a gente dá um jeito. Uma colega não é bom pra dele, não é, não é, não é, não é. É, foi bom, né? Mas vai ser sem dúvida, cara. Eu sou, acho que vai ser o maior público de Timó, cara. Não tenho dúvida de ser, cara. Pô, gratuito. E é um cara que o pessoal pode ver qualquer rádio que tá aí, é Amado Batista o dia inteiro, cara. É, cantam aí o camarim, não é? Ah, não, isso não. Tu canta também, quer dizer? Não, não, cantar não é. Cantar, cara, nem no chuveiro, velho. Mas na rádio eles não pedem pra cantar, não? Não, graças a Deus, cara. Se cantar, a rádio fecha, cara. Quando você fala na rádio? Cara, em rádio, eu comecei com 13 anos lá. Na cultura? É, com 13 anos comecei com o Sonoplas no final de semana, foi, foi, tal, tal. É, cara, agora eu vou fazer 38, uns 24 pra 25 anos em rádio, cara. Caralho. Quase dono da cultura. E o programa é sempre no mesmo horário ou já mudou o ângulo? Não, eu já fiz tudo que é horário, tu imagina, cara. Eu já fiz de madrugada, das 4h05, das 4h07, já fiz esse que é onde a Verônica apresenta, dou umas 5h, e hoje tô lá em 5h07. Mas faz tempo que tá nas 5h07, né? Bastante, bastante tempo, gente. Qual é a melhor horário que tu fizesse, tu acha? Não tem, todos são bons, todos são bons. Assim, de madrugada... Como é que no começo, assim, o cara fica nervoso? Fica, né, cara, é normal, né, mas assim... Mas tu já foi se ambientando, né? Tu já começou... É, que quanto vive no meio daquela ali, pra te estar aqui só no normal, né? Hoje, meu Deus, tu abre microfone e já vai embora, assim, né? Não tem frescura. Mas é que assim, cara, é muito cedo. Imagina, eu tinha 13 anos lá, eu acompanhava os caras falando, pra mim, era normal, né? De boa, né? Já tava ambientado, né? É legal, porque a gente sempre trabalhou com profissionais ali, top, né, cara? Puta louca, eu sempre trabalhei com uma equipe ali. Eu vejo pelo meu pai, né? Meu pai que é... Na verdade, meu pai é a minha referência em tudo, né? De comunicação, de venda. Eu aprendi a vender com meu pai, cara. Meu pai, assim... Meu pai, ele faz o Jornal do Meio-Dia. Meu pai tá na rádio há praticamente 40 anos, cara. É o... Selin de Souza. Ah, tu nasceu vendo isso, então? É, não, não. Então, pra ti... E meu pai, assim, em termos de tanto de como comunicador top, vendedor extraordinário. Meu pai é um cara... Meu pai tá com 60, agora não é 63, agora... Cara, ele... Eu não consigo acompanhar o pique dele, cara. O bicho é um milhão aqui, ó. Baita vendedor. Baita comunicador, assim. Meu Deus. Quantos anos tu tá vendendo coisa pra rádio, Jornal? Cara, eu comecei com 16, cara. 16 anos eu lembro que o meu pai, ele me largou no centro ali. De diplomata. Ali um diplomata ele me largou aí. E tinha bem na esquina, onde é que tem uma loja do 15 agora, acho que tinha um restaurante, um bar, algo assim. Foi a primeira vez que eu ofereci um comercial, né? Daí não fecharam, mas foi a primeira vez que eu entrei e interagi, né? Daí o primeiro comercial que eu fechei da vida foi com aquela... Vocês lembram da Academia Rico, Ricos? Foi o primeiro comercial que eu fechei. E aí foi. E aí foi, foi embora. Aí foi. E hoje tem o melhor vendedor ou o único? Não, a rádio lá tem bons vendedores, né? Então sou eu, tem eu, o Ceni, o Orlando, né? Então tem uma equipe... A Verônica também, né? Tem uma equipe de vendas excelente, né? Mas acho que se vende sozinho, né? Acho que a pessoa procura mais. Sim, 41 anos de rádio ali. Aí não tem, não. Produtos que se vendem. É mais burocrático do que venda. O burocrático que eu digo é finalizar o negócio do que propriamente ir atrás, né? Isso, isso. Com certeza. Aí pega os que não pagam. Pô, não fala de ninguém. Os caras se entregando ali, irmão. Aí pega os... A gente demora, mas paga. Cidadão que não paga. Já aproveita, só faz um cheque aqui, já ouviu. É. Mas eles te botam pra cobrar também, não? Não. Aí cobrar é outro. Não, eu vou te falar. Vender é uma arte, cobrar é outra, cara. Meu Deus. E é bem pior, né? Não, porque às vezes pega uns caras que são bons pra... Tem nem que é bom pra vender, né? Que é bom pra dar desculpa. E muito, né? Com certeza. Às vezes faz o cara ficar assistindo um áudio de 20 minutos pra não falar que não tem dinheiro. É só tu ouvir o final. Não. Ah, manda a semana aí, hein? Manda teu pix aí, que semana que vem eu já faço. Essa é clássica, né? A Luana só agitando no grupo aqui, cara. Agora ele vai comer pizza, agora vai comer sushi. Não, não. Aí, ó. Corneteira. Vai sair daqui forte. Corneteira, cara. Meu Deus do céu. Mas o pessoal da rádio não tem medo de te perder pro canal? Não. Acho que eu teria que ter medo de perder a rádio, né? Não a rádio me perder, né? Não, não. Deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Como é que é a relação da comunicação hoje, tanto da rádio, da cultura ali que tu trabalha, como numa visão geral, num panorama geral, com esse avanço da internet que tem tido nos últimos anos? Cara, isso só vem pra gente aprender, né? Porque assim, quando... Imagina. Eles também estão indo pro digital. É aquele negócio, né? Na época quando saiu essa velha história. Tinha o rádio, tinha o jornal, daí do jornal vinha o rádio e assim por diante, né? Um achava que ia tomar o lugar do outro, né? Sim. E hoje a gente vê que é o contrário, a gente só vinha somar, né? Hoje a gente vê, falando ali da experiência que eu tenho na cultura, no caso, né? As mídias sociais só vieram acrescentar, né? Hoje, imagina, tu vê o locutor, tu só ouvia ele. Hoje tá lá o locutor fazendo rios, pulando lá, fazendo palhaçada, coisa e tal, né? Então hoje aí tu cria uma proximidade ainda do teu ouvinte, melhor ainda, cara. Só ajuda, velho. Só ajuda. É só saber utilizar. Só ajuda. Não dá pra ir contra, né? Tem que ir... Jamais. Traz e soma. É que nem assim, ó. Exemplo, eu criei o canal no YouTube. Ah, beleza. Eu só foquei no YouTube, cara. Foi o meu erro. Não é que é um erro. Eu cresci no YouTube. O YouTube, graças a Deus, eu tô satisfeito. Eu tenho uma meta, né? A meta, assim, é chegar a 100 mil. E, cara, graças a Deus, eu tô num caminho bem legal. Eu tô muito satisfeito com esse conteúdo. Mas eu acho que ali é que nem ganhar dinheiro. O começo é mais difícil. Depois eu acho que vai indo só. Vai embora. Ele vai embora hoje. Só que essa... Eu vou ter o meu erro. Legenda Adriana Zanotto 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 E ela falou assim, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto